Adobe Illustrator CC, criando um flyer. Olha só, vamos criar agora aqui, já uma coisa bem prática, para colocar um pouco em prática do que a gente viu até agora. Eu tenho aqui um flyerzinho que até eu dei no meu curso aqui, nessa repastinha que eu dou aula no Senac. Deixa eu ver onde está aqui, aqui, cartaz Senac. Perfeito, deixa eu incorporar ele aqui. Aí está então. Então, é um flyerzinho bem simplesinho, ok? Legal, aceito se você dizer, meu Deus, como está feio. É só para você ver que, para a gente trabalhar alguns componentes, tá? Então, olha só, nós temos aqui uma imagem, ok? Nós temos máscara de recorte, nós temos texto 3D, nós temos imagem dentro da forma 3D, nós temos degradê, nós temos objetos aqui, nós temos os símbolos, né? Nós temos efeito de texto e temos atrás aqui também alguns pincéis. Então, é um exercício bem completinho, tá? Eu vou reduzir aqui, ó. Vou colocar aqui para o ladinho, certo? Ou até já posso fazer o seguinte. Menu janela, layers, F7, nós temos aqui. Vou criar uma camada nova. Então, já vou criar a minha forma aqui, ó. Que vai ser desse tamanho aqui, ok? Então, eu sei que a minha imagem vai ficar desse tamanho aqui, perfeito? Prontinho, aqui está. Vou jogar para trás aqui e essa aqui para o ladinho, ó. Eu vou deixar aqui, ó, para que eu possa ver ela, tá? Só aqui fora ela, não tem problema. O que eu poderia fazer já também... Não, deixa eu fazer no modo correto, tá? Eu vou deixá-la aqui e vou pegar a ferramenta edição de prancheta aqui, ó. E vou deixar ela do tamanho do meu flyerzinho aqui, ó. Aí está. E agora, então, pega uma imagem e coloca para fora. E agora nós vamos... Eu vou importar as imagens usadas aqui, tá? Então, as suas imagens que foram utilizadas foi... Foi essa aqui, dentro da estrela, a menina. Eu até vou importar as duas para você ver que tem diferença aqui nelas. Eu vou importar também esse aqui, que é o que vai dentro da outra estrelinha aqui. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais... Há as gotículas de fundo que estão aqui atrás. Essas são as imagens que nós vamos importar. Então, vamos inserir. Então, eu vou inserir uma aqui. Vou inserir outra. Essa aqui é a gotícula, vai ser maior aqui. A menina vai ser aqui. A outra menina vai ser aqui. Essa aqui, assim, tá? Aí está. Qual a diferença? Essa aqui, ela já está em PNG, já está recortadinha para a gente usar. Essa aqui, não. Então, essa aqui nós teremos que criar uma máscara de recorte, né? Então, vamos lá, vamos começar. Vou pegar essa imagem aqui, vou colocar aqui para cá. Eu sempre começo de trás para frente, tá? Para fazer um trabalho assim. Então, lá do fundo para cá. Questão de opção. Botão direito, eu vou vir aqui no transformar, vou rotacionar, 90 graus, já está aqui. Ok. Vou ajustar aqui dentro. E vou ajustar aqui. Ok. Perfeito. Ah, vou incorporar essa imagem que eu não havia incorporado ainda. Agora é o seguinte, agora eu preciso fazer um degradê do azulzinho, branco e amarelo. Então, vamos lá. Ferramenta retângulo. Vou desenhar aqui em cima. Mas eu vou ajustar aqui. Ele veio por padrão com uma corzinha que já estava selecionada aqui. Perfeito. Se eu quero trocar o degradê, a gente sabe, eu venho aqui na ferramenta degradê, gradiente, aliás, ferramenta gradiente. Eu tenho aqui os tons, aqui eu tenho as cores, eu quero apenas três cores, jogo essa aqui fora. Essa aqui veio para o meio. E essa aqui, então, que cor que eu quero? Dois cliques, ele abriu aqui embaixo. Então, eu quero a cor de cima lá, vai ser um azulzinho assim. Ok. Até já posso mudar a direção, né? Basta que eu venha aqui, o gradient tool. Ok. E agora, eu escolho a direção que eu quero. Opa, desculpa. Gradiente tool, agora sim. Ó. Se eu usar a tecla shift pressionado, ela vem bem, bem retinha. Tá? Na verdade, não é esse azul ainda, né? Ele é um azul, azul piscina, mais ou menos esse azul aqui, ó. Depois a gente vai dar o degradê, a gente vai ver como é que fica, tá? A cor do meio, ela é branca. E a cor do rodapé, ela é amarela. Amarela bem assim, amarela ouro, né? Perfeito. Então, agora nós temos aqui a opacidade. Se eu pegar a do meio aqui, eu vou ver que ela é... Eu posso trabalhar a opacidade diferente, eu posso deixar mais opaca ou não. Tá vendo? Ó. Mas aqui no meio, ela... Aqui no meio é o contrário. Aqui no meio, ela é mais sólida. Ok? E no... E aqui em cima e lá embaixo, ela é mais transparente, ó. 30% talvez seja demais. 60%. Ah. É, agora eu posso ver que realmente a cor... Ela é um tom diferente, né, cara? Vamos pegar a palheta aqui, ó, que é melhor. Como diz meu filho, é melhor. Cara, isso aqui eu fiz em aula. Eu fiz em aula, a gente foi brincando, foi montando os componentes lá, tá? Então, assim, cara, mesma coisa, é difícil tu acertar, tá? Mas assim, ó, pra gente mais ou menos brincar. Ok? Isto. Eu ainda acho que tá muito transparente. 70% tá legal. E aqui embaixo também, então vamos aqui. Aqui embaixo é amarelo mesmo. 80%. Acho que tá show assim. Ok? Beleza. Agora é o seguinte, vamos buscar esses componentes aqui. Vou ferramenta de seleção, vou clicar fora. Vamos inserir, então, aqui os... Os nossos símbolos. Símbolos, categoria dos símbolos. Então, vamos pegar aqui os nossos primeiros, artistics, tem... Dá mão direta aqui pras floggers, né? Vamos ser esperto, né, cara? Aqui, ó. Então, nós temos uma, nós temos duas, nós temos aqui três, quatro. Porque é verão, por isso que tem essas cores quentes aqui, né? E nós temos também uma plantação aqui atrás, né? Pode ver aqui, ó. Tu consegue ver que tem tipo um mato diferente aqui. Vamos ter que achar onde é que tá esse mato aqui que não tá aqui nessa categoria, tá? Então, vamos lá. Uma aqui, vamos puxar pra cá. Aqui em cima nós temos a opacidade, então vamos já regular a opacidade que a gente deseja que ela fique, tá? Essa aqui também, eu vou selecionar. Shift pressionado, proporcional, vai ficar no cantinho aqui. Opacidade pra ela. Beleza? Esta aqui... É aqui nos cantinhos, ó. Depois a gente coloca uma máscara de recorte aqui, não te preocupa. Aqui ele vai embora, ó. Tá vendo? Show. E agora isso aqui também. Mais ou menos aqui, um pouquinho menor. E mais embaixo. Isto. Opacidade. Opacidade. Tranquilo. Talvez aqui tenha um pouco mais de opacidade, então você vai regular aí da forma que você achar mais interessante, tá? Vou digitar direto, né? 8%. Enter. Aqui também, ó. Aqui eu vou colocar 10. Enter. Tá vendo? Bem opaco. Agora nós temos aqui atrás essas plantas. A gente vai olhar aqui, essas plantas não estão aqui. Mas nós temos uma outra categoria que a gente pode abrir por aqui direto, ó. Que são... Que é a natureza. Então natureza nós temos aqui insetos, folhagens. E nós temos aqui, ó. Essa aqui mesmo, ó. Já estava marcadinha. Tá? Então arrasto pra cá. Puxo aqui. Pra esse modelo, tá? Gente, por favor. Ó. Ok. Então vou puxar ele aqui. Já vou dizer aqui, ó. Que isso aqui vai ficar bem opaco. Bem transparente aqui. Tá vendo? Aí está. Aqui ele tá atrás da flor aqui, ó. Certo? Foi feito de trás pra frente, né? Ah, tá aqui. A flor tá na frente. Dá aquele efeito meio laranja. Mas beleza. Ctrl C. Ctrl V. Dupliquei. E agora eu vou apenas espelhar ele. Eu vou transformar. Vou refletir. Vou refletir na vertical. Preview. Ok. Aqui está. Opa. Ctrl Z. Eu olhei duas vezes aqui o Ctrl V, tá? Me perdoe. Ó. Beleza.